. 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 de manhã, primeira coisa que a gente tem que agradecer a Deus por mais um dia de vida por ter acordado o que a gente não sabe do dia da manhã só quem sabe é Deus, quem planeja as coisas é Deus e eu só tenho a agradecer a Totão e Brito, e a partir de agora o Chicota e o Estrada, que é bom dos moleque diretamente de Barbalha e o parceiro Wesley CD grava que estou no Brasil papá e o parceiro Marcondes, LN Produções e Família, aquele abraço bom dos moleque mais uma família junto com a gente paciência e papaxô na coração o meu parceiro o exílio do povo está com nós o meu parceiro o meu parceiro o meu parceiro se curtir alguma hora dez minutos que eu não te vejo o relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos todos os beijos que eu não te dei a saudade acumula, acumula eu já nem sei nada que conto não vou aguentar eu tô ficando louco só me imaginar e já pensou o acondicionado Cinco dias, uma hora, três minutos que eu não te vejo Um relógio, quantas horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumula, acumula, eu já nem sei Até que ponto eu não vou aguentar Eu tô ficando louco, só nem imaginar E já pensou O acorde do nosso 15 e a gente suando Devê-lo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O acorde do nosso 15 e a gente suando Devê-lo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ar O que é que cê tá esperando? Se a mão dos bonecos apaixona o coração Acendo o S, vai ser dentro de jardim Acertarão invulgações Caio de invulgações Onde foi verá O seu juízo E é são 4 da manhã Daqui a pouco liga o círico Será se tem como a moça gritar Tá escrito E o dia bom para as paredes Tem o rindo Que era pra ser um amigo A vida não é a má Vamos acordar Esse prédio Fazer inveja pro mundo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo Vamos acordar Esse prédio Fazer inveja pro mundo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz a bola, eu estou de novo A gente faz a bola, eu estou de novo E ação quase da manhã Daqui a pouco eu ligo assim de pouco Cara, se tem como a moça gritar Tá escrito Eu tô de novo, mas as paredes tem ouvido E era pra ser contigo, a tensão é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz a bola, eu estou de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz a bola, eu estou de novo A gente faz a bola, eu estou de novo A gente faz a bola, eu estou de novo Eu sou um bom vento que mexe com a mente A nova experiência Chega no baile, você joga com a gente assim Vem! Eu sou um bom vento que mexe com a mente A nova experiência Chega no baile, você joga comigo e vem! Vem com o bumbum tantam Vem com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum Se é bom dos moleques, respeita a qualidade do menino Vem com o bumbum, mexe o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, mexe o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, vai com o bumbum Me separe com o bumbum, brita que é estorba Vem com o bumbum, mexe o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum Amizade pra mulherada que eu acabo de chegar Tô aqui no camarada ouvindo o som do papel O copo de cerveja e a mina fica maluco Não me chamam da minha boquinha de açúcar Amizade pra galera, Lê é como só Camarada ouvindo o som do papel O copo de cerveja e a mina fica maluco Não me chamam da minha boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou o quê? Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca E traz o risco e eu vou pra nós comemorar Boquinha de açúcar que eu acabo de chegar Agora, agora, agora eu sou o quê? Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca E traz o risco e eu vou pra nós comemorar Boquinha de açúcar que eu acabo de chegar Apois aí pra mulherada que eu acabo de chegar Apois aí pra mulherada que eu acabo de chegar Não me chamam da minha boquinha de açúcar Apois aí pra mulherada que eu acabo de chegar Apois aí pra mulherada que eu acabo de chegar Aqui no camarade ouvindo o som do papel O copo de cerveja e a mina fica maluco Não me chamam da minha boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou o quê? Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca E traz o risco e eu vou pra nós comemorar Boquinha de açúcar que eu acabo de chegar Agora, agora, agora eu sou o quê? Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca E traz o risco e eu vou pra nós comemorar Boquinha de açúcar que eu acabo de chegar E o parceiro tá levando os dias Carvalho parceiro, esse é o CD E te atrevido, esse tá com nós Mais uma pra tocar no meu CT Grava o Wesley CT Que é pra tocar nos faredão Xô, xô, xô Eu já gastei cinco mil e o cartão tá no tempo Vê se no cara louca e um baião não diferente Tá instacionado, voltou de a própria ação Convida e as novinha, eu vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de camara, é dar de chamar Meu nome de camara, eu pego, pude, me ferrar Eu sou batalho, eu chego na balada Sou o rei da expectação Um litro de uísque, uma garrafa de tequila Um barco de cerveja e as menina pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira Sobe, desce, encostada No paredão, empina o bumbum e mexe Pira, pira Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira Sobe, desce, encostada No paredão, empina o bumbum e mexe Se a mão dos vurecas, se a mão dos paredões É que é estorba Mais uma pra cada, meu seu Deus Eu faço a CTS, derrubações, escuta o que é senhor Eu já gastei cinco mil e o cartão tá no tempo Esse lugar é louco e um banheiro diferente A instância se unendo, botou de alta pra chão Convidei as novinha, vou ligar meu paredão O clima que tá quente e ela tão silicone Eu passo de camara, ela chama meu nome de camara É tudo de ferrado, sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da ostentação Um litro de uísque e uma garrafa de tequila E o dedo e as novinha pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulher Pira, pira, pira Sobe e desce, encostada no paredão E pina o bumbum Pira, pira Esse é o som que contagia a mulher Pira, pira, pira Sobe e desce, encostada no paredão E pina o bumbum e mexe Esse é o som, moleque, respeita a qualidade do menino O chicoto vai estralar, viu? Oi, menino As leis cedês gravam tudo ao ver no bichinho Aí você escolhe a velha roupa Aí você arruma seu cabelo Sai com aquela sua bigalona E diz que o bom da vida é ser sorrido E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Pejar umas quatro, cinco poucas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Para pequeno Beijou a boca errada Entrou da boca certa Caindo na gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto E esse alguém perfeito E você tanto espera Eu era 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 E você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E seca aquela sua bigalona E diz que o bom da vida é ser sorrido E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar Beijar Um beijo que não tem gostoso E vejo E aí Lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Oh Oh Já beijou a boca errada Lembrou da boca certa Caindo na gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai botar pra mim Se for um pouco esperta Que eu chamei perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Eu era Numa seta, dois gritos, separe, todos os gritos te patinçarem Diga assim, ó Nessas horas da madrugada tu vem pensar essas coisas Nessas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Ei, Duizinho Nessas horas da madrugada tu vem pensar essas coisas Nessas horas da madrugada tu vem falar essas coisas E tu vem pensar nessas coisas O quê? Essa vai é pros maloqueiros que tá com a pensão na mão Essa vai é pros maloqueiros que tá com a pensão na mão O que tá com a pensão na mão Nessas horas da madrugada tu vem pensar essas coisas Nessas horas da madrugada tu vem falar essas coisas E tu vem pensar nessas coisas E tu vem pensar nessas coisas Nessas horas da madrugada tu vem pensar essas coisas Nessas horas da madrugada Wesley C.D. gravando essa hora da madrugada Wesley C.D. Meu menino É, 다른IST Soube Deconto Nessas horas da madrugada tu vem pensar nessas coisas Nessas horas da madrugada tu vem falar essas coisas E tu vem pensar essas coisas Oh menino, nessas horas da madrugada E tu vem falar essas coisas, nessas horas da madrugada E tu vem pensar essas coisas E tu vem pensar essas coisas Ei, tu já não vai Essa vai é pros maloqueiros que tá com a peixão na mão Essa vai é pros maloqueiros que tá com a peixão na mão Os maloqueiros que tá com a peixão na mão O que tá com a peixão na mão Sou baia com os maloqueiros que tá com a peixão Baia com os maloqueiros que tá com a peixão na mão Meu que tá com a peixão na mão Meu que tá com a peixão na mão Essas horas da madrugada Menino Essas horas da madrugada Tu vai pensar nessas coisas E tu vai falar essas coisas Mulher, sai, menino Vem, que meu parceiro Marcos ali Quando eu sou escravo, meu parceiro, resta em CDs Que sucesso, sucesso bom Que sucesso, sucesso bom Mulher, os moleque, o rei A mulherada tá pirada querendo tchaca-tchaca O cubo tremendo e chorando, querendo Taca, vem daí, pode chegar Não precisa ser a opção Aqui é tudo nosso, é som de paredão Aqui o dilema é nosso, se você quer aprender A cair no paredão, eu quero ver o bom dia mexer O 10, no rio no chão, sentando a piroca O 10, no rio no chão, e tomando em pioca O 10, no rio no chão, tô sentando a piroca O 10, no rio no chão, o William comigo é assim, ó É 5, é 10, o clima aqui é cedo Eu ligo o paredão e chama que as do rio é o rei É 5, é 10, o clima aqui é cedo Ligo o paredão, botão em brito e diz assim, ó E só na mala e vai com a gente Só na mala e vai com a gente Só na mala e vai com a gente E só na mala e vai com a gente E só na mala e vai com a gente E só na mala e vai com a gente E só na mala e vai com a gente Carro meu parceiro Wesley C.T. E as novinhas tão piradas querendo tchaca-tchaca Vem aí, pode chegar, não precisa ser a opção Aqui é tudo nosso, é só um paredão Aqui o dilema é nosso, se você quer aprender Bota aí no paredão, eu quero ver no rio descer Os 10, no rio no chão, tô tomando em pioca O 10, no rio no chão, e senta na piroca O 10, no rio no chão, tô tomando em pioca O 10, no rio no chão, e senta, senta, senta É cinco, é dez, o clima aqui é série Eu ligo o paredão, chama que as novinhas velhas É cinco, é dez, o clima aqui é sé Eu ligo o paredão, chama que as novinhas assim, ó E só na mala e vai com a gente E só na mala e vai com a gente Se for novinha, cabe, William E só na mala e vai com a gente E só na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente que cabe Eita, negoado Se é bom dos moleques, é se é bom dos paredões Seixou do Brasil, pai Respeita a qualidade do menino O que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não convém Não me olha assim, não pensa em mim Acabou, vai parecer Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Já tem decisão, já dá tomada, eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se derrubar, me beija na boca, tira a roupa Eu não vou pra trás Então vai Segue na perna e seu tempo e segue o teu caminho Daqui pra frente eu tô indo sozinho Nessa relação já termina demais Então vai É meu parceiro, hein? Agora vamos lá, galera do Riachan, vamos juntos, velho É aqui de sofá O que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não pensa em mim O nosso amor acabou, é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa De derrubar, me beija na boca, tira a roupa Eu não vou pra trás Então vai Olha, não perde seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente eu tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Chama o M.G., você é bom dos moleque, pai Quase, você deu de milagres É o nome da fera, divulguei pra nós, pai Fazer sucesso com o meu CD Grava no Brasil, vai esquecer Olha, peguei a minha banda e voltei pra tocar no sangue A mulherada mudando a pedra e achando o bom O isque, o rap, o rica, a santa da cantela Mamãe tá me ligando Roda, peguei a minha banda e voltei pra tocar no sangue A mulherada mudando a pedra e achando o bom O isque, o rap, o rica, a santa da cantela Mamãe tá me ligando, eu só volto de madrugada Não vai ser existido Alô, mamãe, eu só volto pra casa cada amanhecer O isque, o rap, o rica, o rica, a santa da cantela A mulherada mudando a pedra e achando o bom E a mulherada curtindo o meu som Alô, mamãe, eu só volto pra casa quando amanhecer O isque, o rap, o rica, o rica, o rica, a santa da cantela Tá bebendo e achando o bom E a mulherada curtindo o meu som A mulherada curtindo o meu som Tá curtindo é o meu som Grava, meu parceiro S.B.C.B. que é salvorino O isque, o rica, o rica, a santa da cantela Mamãe tá me ligando, eu não volto E a mulherada curtindo o meu som Alô, mamãe, eu só volto pra casa quando amanhecer O isque, o rica, o rica, o rica, o rica, o rica, o rica, a santa da cantela E a mulherada curtindo o meu som Alô, mamãe, eu só volto pra casa quando amanhecer O isque, o rica, 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 a santa da cantela Tá bebendo e achando o bom E a mulherada curtindo o meu som A mulherada curtindo o meu som Tá curtindo é o meu som A mulherada curtindo o meu som Vota na beca, tá tudo que pico, tu chega, chega Só todos eu levo, represento eu, meu ser, meus CDs Cheio de ruvações, tá com nós Esse é o garotinho das palestras Olha, caramba, já passou pra cinco horas Eu aqui, eu vi a gata rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram o que eu já vi contar Os chico foram falar, já tão pegando o meu pé E deixa ela ligar, que eu vou aqui beber Olha que agora que a festa tá bombando Os paredes tá me chamando, agora é que eu não vou sair Tá todo mundo ver, todo mundo ver Já vi, eu fui filmado, já fui vir Chega, só tem mais do isso que eu quero é me divertir Tá que parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Muita semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar E basta que parar Muita semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Isso é bom, meus moleque, respeita A casa do meu Até na fecada de garotinha, eu cheguei Olha, caramba, já passou pra cinco horas Eu aqui, eu vi a gata rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto O Chico foi roubar, mas já tá pegando o meu pé Eu sou assim, não vou mudar Música O mundo já pega, novinha minha pegada é diferente Destino da rua, sem vergonha, eu het sou de quem? Baqueiro morrigado, vida apressa Maai, pai, me estourou, sofreu, vai nos pared Dois chocos, roqueiro, duvidou Mas o outro bom dos moleques, bota mais É na pegada, amiga Se ela coloca, eu fecho a mente, é você O namorado fica todo feliz, sem saber Que a safadinha gosta mesmo, é da pressão A pegada dos moleques estourou nos paredão Ela manda um salto pra mim Vamos sentir mais tarde, tô com saudade da pegada Olha quem sabe, você sabe fazer de um jeito que não dá pra esquecer Eu vou dar um coto do namorado, eu quero ficar com você Não se apega, calvinha, minha pegada é diferente Estimulou na rua, sem vergonha gostoso Vaqueiro, convidado na pressão Mas estou, vem para os paredes, sou um vaqueiro E não se apega, calvinha, minha pegada é diferente Estimulou na rua, sem vergonha gostoso Vaqueiro, convidado na pressão Mas estou, vem para os paredes, sou um vaqueiro O namorado fica todo feliz, sem saber A safadinha gosta mesmo, é da pressão A safadinha gosta mesmo, é da pressão A pegada dos moleques estourou nos paredão Ela manda um salto pra mim Vamos sentir mais tarde, tô com saudade da pegada Olha quem sabe, você sabe fazer de um jeito que não dá pra esquecer Eu vou dar um coto do namorado, eu quero ficar com você Não se apega, calvinha, minha pegada é diferente Estimulou na rua, sem vergonha gostoso E tem que, vaqueiro, convidado na pressão Mas estou, vem para os paredes, sou um vaqueiro E não se apega, calvinha, minha pegada é diferente Gostoso e tem que, vaqueiro, convidado na pressão Mas estou, vem para os paredes, sou um vaqueiro E não se apega, calvinha, minha pegada é diferente E não se apega, calvinha, minha pegada é diferente Vou te levar pro baile quando terminar Eu pego Eu pago Eu pego E tomar E tomar E tomar E tomar E toma, e toma, e toma, e toma, e toma, e toma, 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 respeita a qualidade do menino Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E a casmina por cima de mim com vestido levantando Charrando, charrando, charrando e quicando, charrando Bota na pegada do menino Ela falou que ela é foda e que é muito esperiente E vai tomar de costa, vai tomar de fecho E vai tomar de costa também vai tomar de fecho E vai tomar de costa também vai tomar de fecho E vai tomar de costa, vai tomar de fecho Eu, patrão, arconselho em produção e cerveja com nós Bota na pegada do menino Chamando os moleque, respeita, guardado Já fiz loto de motel, sentado em cima do banco As meninas puxiladas e picando e fogo Já fiz loto de motel, sentado em cima do banco As meninas puxiladas e me corrigindo e levantando Sarrando, sarrando, sarrando e picando Ela falou que ela é foda e que é muito espérito E vai tomar de costas, vai tomar de veste E vai tomar de costas, também vai tomar de veste E vai tomar de veste E vai tomar de costas, também vai tomar de veste Vai tomar de coxa e também vai tomar E o de si vai tomar Vai tomar de coxa e também vai tomar Bota na pegada do menino Ei, tem o Brasil, bota grito A zero sem sair dele, chega o parceiro Paulinho A pisa de luxo Bota na pegada de baramba, bichinho Nós nascerês Eu fico com bale muito louca Afim de se envolver Mas só tem 17 anos o que vai acontecer Baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos o que vai acontecer O que vai acontecer O que vai Vai dar PT Vai dar Vai dar, PP, vai dar Agora vai dar a pizarinha Vai dar, vai dar, PP, vai dar Vai dar, PP, vai dar Vai dar, PP, vai dar Está na pegada dos moleques Mas foi pro baile muito louco, a fim de se mover Só tinha 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louco, a fim de se mover Em 17 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Só pra dar isso Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar PC, vai dar, vai dar PC, vai dar, vai dar PC, vai dar Olha assim, como é? Vai dar PC, vai dar, vai dar, vai dar PC, vai dar Vai dar, vai dar PC, vai dar Mas só na pegada de para Eita menino Meu parceiro Wesley C3 Aaaaaah Chup Respeito Joga pra cima do papai Chup 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 Aaaaaah Chup Aaaaaah Chup Olha que a visa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada ouvindo o som do batidão Um copo de cerveja e a mina fica na rua Tão me chamando de botinha Olha que a visa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada ouvindo o som do batidão Um copo de cerveja e a mina fica na rua Tão me chamando de botinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou A Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Faz um whisky no de cá Pra nos comemorar Um pouquinho de açúcar Agora, agora, agora eu sou O que Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Faz um whisky no de cá Pra nos comemorar Um pouquinho de açúcar Que acabou de chegar Atenção, meu parceiro, tô abrindo 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 Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Como se pega uma tarada E quem quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês Como se pega uma tarada E quem quiser aprender Se liga, vá, vá É só pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É só pegando e derrubando E comendo logo É desse jeito que eu faço É só pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É desse jeito que eu faço Obrigado.